E nesse vídeo, pontos positivos e negativos do Amazfit GTR 4. Lembrando que na descrição tem o link de compra dele, tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp, com promoções em smartwatches. Ah, claro, o link de review dele também está aí para você dar uma olhada e se você quiser conhecer o meu novo canal, eu deixei aí para vocês. Enfim, vamos lá o que interessa, vamos lá então para os pontos positivos e negativos aqui do GTR 4, começando pelos pontos positivos. É um dos modelos mais tops aí da marca e ele tem uma característica bem interessante, que é trazer funções de modelos mais caros da marca custando menos. Então ele herda funções do Falcon, do T-Rex Ultra, que é um modelo aí focado em treino, atividade física, custando muito menos. Exemplo, eu paguei no Ultra mais de R$2.800, algo assim, no Falcon mais de R$3.000, isso na época não tinha essa taxação. Então, smartwatches muito caros. Hoje, se você for comprar, custa o dobro e esse aqui está na casa dos R$1.000, já aqui no Brasil, Mercado Livre, Amazon. Então acaba sendo um custo-benefício muito interessante. Obviamente, ele não é exatamente do mesmo nível daquele smartwatch, lá você tem um pouco melhor. No caso do Falcon, ele é muito melhor em acabamento, mas em termos de funções, eles são muito próximos. Enfim, então é um modelo bem interessante quando você analisa por esse lado, realmente bem interessante. Tem tela AMOLED de ótima qualidade, com Always On Display, com brilho automático, uma tela realmente bem agradável, uma tela grande. Tem 3 GB de memória interna para músicas, para apps. Então é uma loja bem completa, hoje a loja tem em torno de 200 apps. Você consegue baixar Spotify, Premium, você consegue baixar Google Maps, entre outros. Eu vi uma notícia que vai sair um novo ZipOS para o Balance e para o Active. O Active é abaixo desse, então provavelmente vai sair também para o GTR 4, com o GPT. Então em breve vai ser atualizado também o GTR. Então assim, a marca não para de atualizar os modelos. E isso é muito bom. Sempre está saindo aí um ZipOS atualizado para esses modelos aqui mais tops. Sensacional. Outra questão, é um produto que traz GPS, com banda dupla, vários sistemas de posicionamento, um GPS legal, dá para fazer seu treino, sua corrida, é legal. Com 5 ATM, de boa. O acabamento é bom também em alumínio, com a coroa que interage com o sistema. Botão de baixo funcional, na parte lateral esquerda aqui você tem a saída de som para chamadas, para Alexa. E aí também, uma pulseira de ótima qualidade. Então ela é lisinha, com o fecho em metal, passador duplo lisos, bem lisos. Por dentro, bem legal, né? E desse lado aqui tem o logo Amazfit, nesse gominho aqui. É tipo uma homenagem ao primeiro GTR, que tinha uma pulseira com gomos e tal. Na parte de baixo, Black Piano, bem bonitão, bem acabado. Carregamento magnético, você tem aqui os sensores todos automáticos, batimento, oxigênio, estresse, sono-rem e travas para remoção da pulseira. O produto é bem legal, né? Eu gosto que ele é relativamente fino aqui na questão da caixa, uma caixa não tão alta. Ele é leve para o tamanho do relógio, não seja um relógio gigante, mas é um relógio de tamanho médio. Então ele é leve, acho bem agradável. Bom, com o smartwatch no pulso, você tem aqui um produto realmente muito interessante. Veste de forma impecável. A ergonomia dele é um dos pontos mais positivos. O relógio é espetacular nesse sentido, muito ergonômico, muito agradável e também bastante confortável. Como eu falei, é um produto que você pensa que é pesado, desagradável. Não, é muito confortável, muito bem projetado, já que o foco da marca também é em treino, em atividade física. Então tem que ter aí um conjunto que agrade e aqui realmente você encontra isso. Pulseira de ótima qualidade, um material embaixo muito agradável. Então ele acaba sendo muito confortável e também muito ergonômico. A tela é sensacional. Lembrando que é um produto que já lançou faz, sei lá, quase dois anos. Mas continua com uma tela ainda muito boa, muito nítida, um contraste legal. Gosto bastante da qualidade dessa tela. Para o preço que ele custa, está de ótimo tamanho. Realmente é um produto que entrega uma experiência bem, bem bacana. Eu não vou falar muito do sistema, porque tem muito conteúdo aí no canal. Tem review mostrando tudo sobre o sistema. Lógico que é um sistema que foi atualizado. Vai vir mais atualizações, que é uma vantagem bem legal. Mas só mostrando aqui rapidamente para vocês, tem muita personalização, muita coisa legal. Que os modos, o botão de cima, você abre todas as funções. Tem uma loja muito completa, tem muita função, muita personalização. Eu acho que em termos do sistema não tem muito o que falar, você está muito bem servido. Com certeza um ponto muito positivo. Entrando agora na questão dos pontos negativos desse smartwatch. A questão é a seguinte, ele está começando a sentir a idade. Ainda é um produto muito interessante, ainda muito legal. Vale a pena. Mas assim, eu senti que nesse momento ele está começando a sentir um pouco a idade. Eu acho que está na hora da Masfit se mexer. Trazer aí um Masfit GTR 5 com esses pontos que eu vou comentar agora. Com essas atualizações. Que sim, seriam pontos negativos para ele, porque alguns concorrentes já tem. Mas a gente entende por que ele não tem. Porque é um produto que foi lançado há quase dois anos. Já não deu dois anos, já deu dois anos. Então, em dois anos, muita coisa muda. E aí você percebe que a idade acaba deixando seus rastros aí. O que faz falta aqui? Faz falta uma tela 60 Hz. Então, eu vou colocar isso como pontos negativos, mas não é bem assim. Isso aí é mais uma falta que faz pela idade do projeto. Então, não tem tela 60 Hz, que alguns concorrentes já trazem. Não tem carregamento por indução, que alguns concorrentes já trazem. E não tem também a questão de uma função avançada para a parte de saúde. Uma arritmia cardíaca, um ECG, ou algo do tipo que os concorrentes já trazem. Parte disso, eles já resolveram com o Balance, que é como se fosse o GTR 5. Como se fosse o sucessor desse cara aqui. Mas não é oficialmente. É como se fosse. Então, lá você tem bioimpedância, tem temperatura. Não tem carregamento por indução, ficou devendo também. Mas tem funções avançadas de saúde que esse cara aqui não tem. Então, nesse momento, para quem quiser ir em algo mais avançado em saúde, da Macefish, teria que ser o Balance, que é um pouco mais caro que ele. E vale a pena também. Mas, assim, colocando a concorrência de lado, principalmente a Huawei. A Huawei já tem tudo isso que eu comentei agora. Realmente, ela já traz todas essas questões. Então, sim, ele fica devendo algumas coisas, mas eu acho que, realmente, pela idade do projeto. Está começando a ficar um pouquinho antigo. Mais ou menos por aí. Mas, em contrapartida, ele entrega funções muito boas na parte de treinatividade física. Como o treino intervalado, treino de força, mapa de retorno, mapa offline, um monte de funções. No review, eu explico por detalhe que várias dessas funções o Huawei não tem. Mas o Huawei, em contrapartida, entrega funções avançadas na parte de saúde, que esse cara aqui não entrega. No caso, eu estou falando do Huawei GT4, que seria um concorrente dele. Então, é isso. Eu acho que é um produto que tem muitos pontos positivos. Apesar de ter algumas questões aí que faltam, mas eu acho que, realmente, pela idade do projeto, é um produto que ainda vale muito a pena. Muito a pena mesmo. E, com certeza, é uma bela escolha de smartwatch. E espero que o GT-R5 seja tão bom quanto esse cara aqui. Porque aqui foi um acerto enorme, tanto que eles estão deixando o produto no ar por dois anos. Normalmente, o GT-R sai todo ano. No ano passado, não saiu. E acredito que um dos fatores é porque esse produto realmente é muito bom. É o GT-R mais bem acertado. A linha GT-R3 foi um pouco confusa, porque teve muitos modelos. GT-R2 foi uma linha, ok, legal. Com um grande diferencial do GT-R2 na versão que realmente se destacou. Aí ele ficou um pouquinho em cima da média. GT-R1, muito bom. Apesar de ter menos funções que o GT-R2, ele se destaca até um pouco mais. E o GT-R4, na minha opinião, o melhor até hoje. Ficou muito bem acertado. Com certeza, um belíssimo produto. Ok? Então é isso. Na descrição tem os links. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.